Toda vez que uma lenda ou um lutador extremamente popular decide se aposentar, Dana White é bombardeado com a mesma pergunta. E agora? Será que sem os rivais Tito Ortiz e Chuck Liddell, o UFC vai acabar? Como se faz dinheiro sem Brock Lesnar, sem George St. Pierre ou até Randy Coulthour? O MMA feminino certamente vai colapsar sem o carisma e o domínio da Rhoda Rousey, certo? A história prova pra nós de novo e de novo que esse maltusianismo no MMA, esse risco de colapso iminente é furada e mesmo que demore a renovação. Até porque hoje o MMA tem uma penetração, uma aceitação que nunca teve. Então tudo indica que os ídolos, os heróis serão repostos cada vez mais rápido. A grande verdade é que o careca mantém 600, às vezes 650 contratados pra que 5 ou 6 desses se destaquem e paguem boa parte da conta. A bola da vez, como vocês sabem, é o Habib Nurmagomedov, que reitera que não vai quebrar a promessa feita à mãe e não volta ao MMA. Se vocês repararem nas redes sociais, o cara já até claramente ganhou uns bons quilos. Tá ficando cheinho. E não há sinal de desapego psicológico mais claro do que um atleta que vive do próprio corpo perdendo a forma física. A grande questão é, e agora? O que fazer sem esse cara que virou uma estrela global? Muito provavelmente a segunda maior estrela já produzida pelo esporte. Habib possui um conjunto de predicados muito raro, praticamente impossível de ser replicado. É quase como quando os mamonas assassinas morreram naquele trádico acidente aéreo. E aí, que banda vai misturar rock com pagode e trazer letras engraçadas e originais com carisma inédito? Simplesmente não vão encontrar em qualquer esquina alguém que foi filho de um dos melhores treinadores que a Rússia já viu, que treinou por 32 anos, tinha aptidão em comum e não foi superado em 29 lutas profissionais no esporte mais complexo e mais cheio de variáveis que existe. Habib foi eleito por dois anos o melhor atleta e a celebridade mais bem-sucedida da Rússia, um país com 150 milhões de habitantes. Cheo Sonnen ainda acrescentou essa semana que ele é o atleta muçulmano com maior engajamento no mundo. Existem 1.8 bilhão de muçulmanos. Só pra vocês terem uma ideia, o Karim Benzema, camisa 9 do Real Madrid titular, que também é muçulmano, não tem o mesmo tipo de resposta nas redes sociais. Entendem por que o Danawati fica tão desesperado e quer que o cara continue lutando? Habib é a chave mestra pra abrir dois mercados muito fechados, difíceis de serem penetrados por americanos. Com ele, a TV russa paga uma bolada pelos direitos de transmissão. Com ele, Dubai, Abu Dhabi e Catar têm incentivo pra injetar os petrodolas em empreendimentos grandiosos como a própria Ilha da Luta. Claro, o Danawati não pode obrigá-lo a lutar, não dá pra amarrar o cara e jogar dentro do octógono. Quem tá de mãos atadas é ele, e a única coisa que o UFC pode fazer agora é procurar um substituto, alguém que amenize esse impacto e siga estimulando os mercados importantes. As opções mais óbvias estão dentro da própria equipe do Habib, que foi toda treinada pelo exato mesmo homem, Seu Abdulmanap Nurmagomedov. Islam Mahashev é o pole position. O próprio Seu Abdulmanap dizia que o plano era o Habib se aposentar cedo pra abrir espaço pro Islam. Ele é três anos mais novo, tá com 29 anos, né? É 18-1 no MMA e vem de seis vitórias consecutivas. Só confesso que fiquei um pouco surpreso com o casamento oferecido a ele pro dia 6 de março. Drew Dober, desranqueado e duríssimo. Alto risco e baixa recompensa logo no momento em que achei que fossem acelerar o garoto. A cara do UFC era alimentá-lo com Rafael dos Anjos ou Tony Ferguson, um veterano dentro do top 10, pra tentar a passagem do bastão. Daniel Cormier insiste que esse cara vai ser campeão do mundo, e dentro da American Kickboxing Academy, todo mundo já o chama de campeão pro cara se acostumar com o título. Mas é aquele lance, né? Imagina ter sobre os ombros esse tipo de pressão, de substituir o maior peso leve da história do MMA ou talvez o maior lutador da história do seu país. O cara pode até ser um grande lutador, mas não é incomum sucumbir emocionalmente nesse tipo de situação. É Rubinho Barrichello pós Ayrton Senna, os tenistas que vieram depois do Guga e etc. Outro candidato é o primo mais novo, Umar Nurmagomedov. 24 aninhos, 13-0 no MMA e uma impressionante estreia. Amassou um campeão do M1 Global com o dobro da experiência. Acontece que o Umar não é pra agora. A gestação desse peso galo vai demorar pelo menos uns 3 aninhos. Mesma coisa pro Usman Nurmagomedov. 23 anos, 11-0, 7 vitórias por nocautes. E segundo fontes, o mais talentoso e promissor de todos eles, de todo esse clã do Daguestão. O sonho do Usman é ser campeão do UFC, mas o seu empresário, Ali Abdelaciz, o mesmo do Habib, optou por uma crescida, uma subida mais gradual e assinou com o Belator. Ele deve estrear lá em abril. Então como nenhum deles é pro curto prazo, 2021-2022, só há uma esperança com o exato mesmo perfil do Habib. E essa esperança atende pelo nome de Hansat Kimaev. É exatamente por isso que o Dana White pulou todas as etapas com esse cara, que tem uma única luta na categoria até 77kg contra um estreante, e já vai pegar o número 3 do ranking. O duelo com o Leon Edwards já caiu duas vezes, os dois pegaram Covid, e mesmo assim o presidente insistiu. Porque quando apareceu outro wrestler dominante, confiante, diferenciado, muçulmano e do Cáucaso, que ainda por cima luta em duas categorias, Dana White se deu conta que ali tinha uma pequena chance de achar um substituto pro Habib e mitigar todo o impacto econômico da sua saída. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham de Hansat Kimaev ser o substituto natural do Habib? Faz sentido ou ele não vai passar pelo Leon Edwards e o Dana White vai ter dor de cabeça? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer às camisas do sexto round, participar de todo o nosso conteúdo, entre outros benefícios, é só clicar no botão azul Seja Membro ou no primeiro link aqui da descrição. E ontem à noite eu falei sobre Sean O'Malley vs Thomas Almeida, um casamento muito cruel que praticamente descarta um desses dois jovens na categoria até 61kg do UFC. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.